Está já na noite da noite, com o barco cruzeiro Explorer of the Seas, abandonou o Neiro com o capitão do barco, a regressar o Neiro back. O motivo é que está com uma pessoa a bordo. Tem caso de que um membro de tripulação me será em cuidado médico urgente, já que sua situação está sendo grave e me será em veterano apenas o tratamento urgente. Na chegada do barco back na Peer Norte, a paz de tripulante para o personal de ambulância que está para a Tlá, arriba a Peer Norte guardando o barco e chega, de maneira que não pode dar uma primeira assistência e com urgência transportada para o Hospital Fundação Maria Dal, para que está o barco um mês depois com um membro de tripulação na Buneiro, o barco Royal Caribbean Group, assim que seu rumbo passa para o Porto Rico. Passando para outro informe, estava já sabendo o merda, ao redor de algum minuto passado, um de merda com a central de polícia, que estava colocando na altura de uma candela que surgiu no barco de Andriol. Na central de polícia dirigiu a patrulha, estava em branco para a caia Tintorero. Na chegada, a patrulha no site estava com um contêiner de 20 pilha, que estava convertido em um casco que estava completamente na candela. A personal de Brantwer que chega rapidamente no site, estava emissora, ouve para pagar a candela e assinou a dominar o sacco e evitou que ela expandiu. A propósito do de um casco de contêiner aqui, que indicou que estava achimando alguma coisa pequena, mas em um momento a candela vai expandiu e sua pessoa perde o controle de rive o sacco, com consequência, que ela chama Brantwer para bem atender com a candela. Nós podemos cobrá-lo de cerca de 20 mil dólares, com o dono de um contêiner, com a queda convertida em um casco que perde em um frio de uovo. A vida de Giancarlo Maduro, para o Doge Caribbean TV e o canal para o Caribe holandês. A vida de Giancarlo Maduro, para o Caribe holandês.